O que você quer? O que você quer? Você quer comida? Olha-me, eu só estive na rua, estou com medo, não tenho comida Entrei aqui, no jogo, deixa eu cá ver Aqui é o de caranguejo De um amigo meu E aqui é o de caranguejo Agora já tem animação boa Vou buscar aqui o de caranguejo Vou buscar o meu caranguejo Alguém Que eu ganhei Quando era o de caranguejo passado Se não me engano Tchau 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 Não, 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 não. O que é isso? E assim ficou pronto. Eu não fiquei preso Ele está subindo Ah, ok, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar, eu vou pegar.